E aí, pupentos! Hoje estou aqui com a maravilhosa a Ternurosa Ternurosa ficou muito bem Não sei, existe Ternurosa? Aí, manda a Angelina de Lee É humilde Marina Inspira Marina, agora tem um canal de games Tá todo se achando também Porque agora tem canal de games também Agora você dá pesada, tá ligado? Então se vocês não conhecem o canal da Marina A gente vai deixar aqui na descrição Vão lá, se inscrevam, nós tamo junto Quanto que eu tenho que te pagar mesmo? Depois a gente acerta, porque como eu falei Com bastante convecção, ficou um pouquinho mais caro E aí, se no final do vídeo eu tiver que falar de novo Daí vai ficar um pouquinho mais caro também Mas tudo bem, tipo, a gente irmã, eu te dou 50% de desconto A vista No crédito Tu disse que eu podia fazer em duas vezes É porque daí eu tive que... A gente vai jogar hoje Operating Now Mas tipo, tá pausado o jogo? Eu sei, peraí, deixa eu botar pra gravar Operating Now E a gente vai fazer uma cirurgia no cerebelo Por que que fala cerebelo? O que que é cerebelo? É uma parte do cérebro Mais pra baixo, assim Ah, e por que fala... Ah, mas não é... Cérebro e cerebelo é outra coisa Não é que o cérebro tem várias partes, né? Tipo, um conjunto ali, né? Amiga Se eu estudasse com a Marina Eu ia sempre sentar ao lado dela, sabe? Porque ela sabe das coisas Daí tem cérebro e tem partezinhas ali, ó Tá, então vamos jogar Tá fazendo som? Tá, mas é porque eu não posso quebrar Ah, não, né? Não posso botar Não, deixa eu ficar berrando do meu lado Não, deixa aqui, é assim, ó Não, 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 Marina Eu tô pra ficar berrando Não, não fica mais legal Eu tô com problema na vez... Eu sinto uma emoção maior Por favor, não deixe ela mais... Não, Marina Não fica berrando Eu juro que não Não berra, é sério? Eu juro que eu não vou berrar Avisa esse jogo, tá? A gente já sabe Essa aqui, olha Nossa, que bonita, né? Ela parece Kate Holmes Caraca, ela não vai operar o cérebro Ela não vai operar o cérebro? Ela parece a Kate Holmes É quem? Kate Holmes Tu não falou que foi a Kate Kate Holmes Kate Holmes Tadinha, a menina vai operar o cérebro Vamos ver a história dela Vai ver ela aparecendo aqui Em cima dela, tá tentando se arrumar Essa ali, ela tem um aneurisma no cérebro Um dos vasos sanguíneos no centro do cérebro Está inchado e se enchendo de sangue Isso causa dores de cabeça e visão dupla Nossa Ou seja, ela vê duas pessoas, dois copos Que louco, né? Que irado Ela deve se sentir drogada Tu pega o dinheiro, 50 reais Ela vê 100 reais Não, ela vê duas notas de 50 Sua burra Sim Duas notas de 50 Não a notas de 100 Vocês entenderam, né? Marina quer atrasar Localizamos o ponto exato Onde o aneurisma A aneurisma Não sabe ler Está no berra Portanto, vamos operar ela imediatamente Tá Precisamos fazer o procedimento Eu acho que é nessa sala do braço ali Com certeza Bom trabalho Pem, vem, 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 vem Quem tem a ver o braço com o cérebro? Marina, é assim, eu vou te explicar Ali é um teste Pra ver se a pessoa tem problemas E precisa fazer cirurgia no cérebro No caso, tu perdeu Tu vai ter que fazer Porque, senhora, três salas Amiga, calma a boca Você escolhe a sala que é do teu paciente Mas então ela foi lá do braço Porque tem o braço aqui Não, Marina Ela vai levar a injeção Nossa, gente Tá, tudo bem Vamos lá Nossa É, bom trabalho Agora você deve injetar anestesia intravenosa Me deixa nervosa Sabe quem é intravenosa? É que está dentro do corpo Intra é dentro Venosa é Veneno Não é de veneno Pegue a seringa Ó, eu nem li Tem que botar ali Não cabe filme não, minha filha Puxei Injentei-me Opa Aplica a injeção Assim, ai que delícia Nesse momento que eu desmaio Agora devemos esperar 4 segundos Para anestesia fazer efeito 1, 2, 3, 4 Ai, contei antes, merda 1, 2, ah, foi Que isso? Acorda Oh Tá Devemos começar cortando o cabelo do paciente Pega a tesoura na mesa Ela sabe que a gente vai cortar o cabelo dela Porque a Marina A Marina jogou também o de cirurgia no canal dela E era com lâmina de barbear O meu é de tesoura Tipo, bem mais moderno Ia mostrar É Oh, rush Oh, rush Oh, rush Oh, chanelzinho, hein Chanelzinho Pegue o creme de barbear Tá, creme de barbear Fazer O que que eu ouvi Agite Ah É, muito bem Querida, o ponto tá ali embaixo Tem problemas Tipo, tem que passar na... Nossa Nossa Viu, vai ser com a lâmina também Ficou falando Ficou falando Vai ser com a lâmina também Para que travou Oh, oh, oh Para de fazer esse barulho Oh, oh, oh Mademoiselle Princese Bardi 1552 Jogando Bardi Muito bem Agora pegue a lâmina de barbear na mesa Pronto Ah, isso aí eu tô acostumada já Talvez que tu É eliminar É eliminar É, não berra, amiga Obrigada Vou tirar a orelha dela Afora Se eu fizer isso aí Eu vou tirar a orelha dela Ai, foi mal, moça Desculpa Não, é só um joguinho Eles não fazem assim Mas imagina se tivesse Ah, se for muito Nossa, a mulher já tava morta, né? Primeiro dia eu tinha feito Moicã na mulher E a mulher já ia acordar Toda espantada Ó, esteriliza a área do scalpo E fazer o procedimento Tá, como é que esteriliza? Ninguém falou Pegue a pinça Na mesa Pinça Peguei E agora? Ah, isso eu já sei Já fiz em vários jogos Molha no xixi, ó Que nojo E daí agora passa Ó É, agora não tá mais É, pega o marcador É tipo pra fazer blackface Pegue o marcador Vamos lá Ui, eu não tô mais gostando Vai ser mais Você tá ligada? Eu não tô mais gostando Vocês estão ligados Que isso aqui é em cima Aqui da cabeça? Essa é a visão? Eu não quero mais Pegue o bisturi Para fazer uma incisão Eu não quero mais Ah, não faz o bisturi Eu não quero mais Todo Aí esse é o momento, Marília É o momento Você tá preparada? Não quero mais pra ficar do jogo Passa embora Passa embora Vai embora Não, não, não Vai embora A gente combina Não quero mais Para Isso que tinha que ficar da final Não Até a final vai ficar mais caro Vamos lá, ó Nem chegou no crânio Então tá de boas Foi só a primeira parte Ele Ah, eco Agora corte o músculo Para ter acesso ao crânio A gente tem o músculo? Sim, isso é o músculo Depois vem o crânio, né? Então quando a gente bate a cabeça A gente bate o músculo Sim, é porque tem uma caixa Não, não, não Tá, tira Tá bom, foi bom Ai, meu Deus Tem tempo E a gente tem lavanda Tá, pera Ai, meu Deus Ela vai morrer Ela vai morrer no circo Ela vai morrer A gente ficou conversando Agora chegou o crânio Pera, não tá vindo Não tá vindo Eu não sei jogar Não tá vindo Olha A gente vai matar a mina Tudo Ai, pega a furadeira Meu Deus Furadeira Não Fura Ai, que delícia, cara Aqui Nossa, tipo Como se estivesse botando Em uma prateleira Massa, gostei Nossa, deve ser horrível Fazer isso na pessoa Tudo estranho Eu já escrevi Estive aqui Serra cirúrgica Serra cirúrgica Serra, serra Aonde? Aqui Ah Ou não Ah Vamos encarar Como se fosse uma prateleira mesmo Que situação Ou eu já pegava isso aqui Já fazia uma tabunha Agora Para fazer esses outros Através de verdade Precisamos de usar Misturi, misturi, misturi Misturi pra fazer Incisão na duramater Ai, que que é duramater? É uma camada Ai, desce, desce, desce Meu Deus 2h47 A gente vai matar a menina marida Não, sério Agora pega os retratadores Retratadores Ah Para abrir, sabe? É muito Excelente Agora usamos Excelente Agora usamos o microscópio Agora usamos o microscópio Podemos ver ou na origem Olha que lindo E agora? Pegue o de secador De secador De secador Para separar os vasos Para separar os vasos Para desecar Para secar Ai, pronto Cortemos A menina já viveu Clipe na mesa Clipe, clipe, clipe Clipe Fazer incisão E agora? Agora que tu vai tirar as paradinhas Não, já acabou A hora sim Só deixa um clipe Ele dentro da menina Muito bem Pegue a agulha Não terminou, Marina Para de conversar comigo A gente esqueceu o clipe Ele dentro Eu peguei a agulha E não está indo Ai, por que que não Agora vai pegar o fio 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 Ela vai morrer Ai, moça, desculpa Aqui o verdinho Espera, eu estou indo Calma Estamos indo de boas A menina vai Dois minutos Para costurar A minha cabeça Merda, merda, merda Muito bem Precisamos fazer Furadeira, furadeira Anda logo Vai morrer Furadeira, calma Ai, vai Vai morrer Anda logo Não vai dar tempo, Roberta Desculpa Como é que eu não me lembro? Eu também lembro o nome dela Eu também não lembro Droga Coloca o nome dela Desculpa, Maria Bethânia Pegue as placas cirúrgicas Placas, placas Placas, placas Placas cirúrgicas Vai, vai Ai, meu Deus Estou tentando, Marina Vai Botei Pegue a chave de penda Chave de penda Isso Nossa, não está indo Pega os parafusos Vai Ai, meu Deus Ela está pegando Anda, tem muito parafuso Ai, meu Deus Ah, ele está indo sozinho O outro lado Ai Marina, a gente vai matar a moça, Marina Ela era tão bonita Ela era tão bonita Fechar toda a cabeça da menina Ela tinha anos verde A gente vai ter que costurar a agulha 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 Rio de estrutura Eu botei Meu Deus Marina não vai dar, Marina Ela vai morrer Ela vai morrer mesmo Ela vai morrer mesmo Tem um minuto para ela Um minuto para ter Mas a gente vai costurar a cabeça da menina Ela era tão bonita, Marina Anda logo Ela era tão bonita Meu Deus Estrutura, pede Ai, eu estou passando mal Eu estou passando mal Não vai dar tempo Ela vai morrer, Roberta Para Rápida, continua Para Espera aí que eu vou fazer Calma Pega essa tatadura Aqui Vai Aqui Aqui na cabeça Meu Deus Gira, gira logo essa merda Ela vai morrer porque eu não consigo voltar Anda, anda por mim Anda, Roberta Ela disse que está viva Bom trabalho Continua, continua Continua Ai, cara Nossa, o meu coração está uma coisinha aqui Foi ruim fazer isso Eu achei de boas Vamos fazer de novo Ah, não Não gostei dessa coisa de cortar cérebro O pizza foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, esquece de curtir Tá E de conhecer o canal de games lá da Marina Beijo na budinha Beijo no chuvaco E Não, não quero mostrar o meu chuvaco Eu estou suado Vamos Vamos